Suíga! A minha mãe falou, tome jeito rapaz, todo dia com a mulher nova você sai Não se preocupe mãe, não estou me envolvendo, seu filho que é gostoso e elas que estão me querendo Mais um belo dia tudo isso vai mudar, eu deixo as erradas e com a seta eu vou ficar Eu disse mãe, casar pra quê? Só quero comer água, se não encontrar certa me divirto com as erradas Mãe, casar pra quê? Só quero comer água, se não encontrar certa me divirto com as erradas Mãe, casar pra quê? Só quero comer água, se não encontrar certa me divirto com as erradas Mãe, casar pra quê? Só quero comer água Se não encontrar seta, me divido com as erradas Que swing é esse? Os polêmicos Tá gostoso, tá lindo demais, viu? Que a minha mãe falou, tome jeito, rapaz Todo dia com uma mulher você sai Não se preocupe mãe, não estou me envolvendo Seu filho quer gostoso e elas que estão me querendo Mais um belo dia, isso tudo vai passar Eu deixo errado e quando é certo eu vou ficar Eu disse mãe, casar pra quê? Só quero comer água Se não encontrar seta, me divido com as erradas Mãe, casar pra quê? Só quero comer água Se não encontrar seta, me divido com as erradas Mãe, casar pra quê? Só quero comer água Se não encontrar seta, me divido com as erradas Mãe, casar pra quê? Só quero comer água Se não encontrar seta, me divido com as erradas Tá lindo demais, viu?